É um sonho que nós planejamos por muito tempo. Sem ela, eu não vejo minha vida sem ela mais. Ela se tornou uma parte indispensável de mim. O Elias, ele é uma pessoa muito especial, que Deus me deu de presente, que entrou na minha vida. Ele tem um coração enorme. A gente, juntos, somos uma família muito feliz. Jéssica é a parte que me completa. A Jéssica é tudo na minha vida. Não tem uma pessoa melhor, batalhadora, trabalhadora, honesta, brincalhona, carinhosa, amorosa. Ela é a mulher que eu sonhei para mim. Ela é tudo na minha vida. Sem ela, eu não sou nada, não sou ninguém. Eu e o Elias, a gente se conheceu no Cefã. E aí nós ficamos grandes amigos, mesmo na faculdade. Aliás, ele era o meu melhor amigo. Tudo o que acontecia, eu contava para ele e ele também. Aí um dia, ele com uns problemas, foi na minha casa. E nós começamos a tomar vinho, depois cerveja. E quando eu vi o Elias estava lá me beijando. E quando a gente menos esperou, a gente já estava apaixonado um pelo outro. Mas não tinha nada sério. Aí, infelizmente, aconteceram algumas coisas ruins na vida do Elias. E a gente se separou. Ficamos quatro anos sem se ver. Por incrível que pareça, eu estava com um amigo meu. E esse amigo meu precisava comprar umas peças de computador. E por coincidência, tinha uma loja de informática do lado. E chegou um rapaz no nosso trabalho. E ela, com brincadeira com ele. Aí, quando ele saiu, eu perguntei para ela se era alguma coisa dela. Ela falou que era só um amigo. E eu falei que eu também tinha um amigo assim. E que se eu me encontrasse com ele de novo, eu queria ficar junto com ele. E aí, eu fui com ele até a Tupi Paulista. Fiquei esperando dentro do carro. Ele foi lá na loja de informática. Demorou para voltar. Aí, eu injuriei, levantei e fui. Na hora que eu estava passando na frente da... Onde a Jéssica estava trabalhando. Eu falei isso para ela de cabeça abaixo. Quando eu erguei a cabeça, depois de quatro anos, o Elias estava na calçada do meu serviço. Aí, na hora que eu voltei, assim, eu olhei para ela e ele olhou para mim. E eu dei um grito na hora que eu vi ele. Eu só escutei o grito, Elias! E fiquei assustada, assim, aí ele entrou e a gente começou a conversar e contar tudo. E, de repente, ele me beijou de novo e falou que a gente ia ficar junto, que era para a gente casar. E uma semana depois, nós estávamos morando junto. Hoje, eu não espero mais nada, porque Deus me deu tudo o que eu esperava na minha vida. Me deu uma família linda, um marido maravilhoso, de um coração enorme. E eu sou muito feliz com ele. Só de pensar no que eu tenho para falar para ela, as palavras não saem. Eu tenho vontade, só tenho vontade de chorar por tudo que ela proporcionou. Eu só tenho a agradecer você, amor. Só tenho a agradecer você por tudo que você fez para mim na minha vida. Por ter apostado em mim quando... Amor, eu quero falar que você é a pessoa mais importante na minha vida, que eu te amo muito. Você é muito especial e me faz muito feliz. A mulher mais feliz do mundo. Eu te amo muito. Por ter apostado em mim quando ninguém apostou. Por ter acreditado em mim, sabendo que eu era capaz. Eu te amo muito, eu te amo mais do que a mim mesmo. Você é tudo para mim. Às vezes eu faço besteira, faço alguma coisa que você não gosta. Mas eu juro que não é por maldade. É porque eu sou desligado mesmo. É porque eu sou muito desligado. Mas eu te amo. Você é tudo na minha vida. Sem você eu não sei viver. Você é a mulher que me completa. Obrigado por ter presenteado com o maior bem que eu podia ter, que é uma família. Você sabe o quanto você e as crianças são importantes para mim. E o que uma família significa para mim. E você me deu isso. Eu te amo muito. E eu quero te fazer feliz por essa nossa vida. Isso é tudo para mim. Eu te amo muito. E eu te amo.